Camisa do time de coração, Brasil Esporte, sinteira, candeleira e meião, Brasil Esporte, jogo de vôlei ou futebol, quem tem nome de campeão, e você faz parte dessa seleção, Brasil Esporte, Brasil Esporte. Brasil Esporte, materiais esportivos, sete, cinco, três, meia, três, um, cinquenta, meia. Eu vou dizer a você no sistema só o seguinte, no balanço de eu querer acertar aqui agora, mas em um certo momento aí subindo baixo, mostrou para mim que futebol não é só você dar uma tapa na bola e passar para pegar o lado, porque o Calabar é um time de conjunto, é um time que um sonho resolve, mas a ideal, peças a peças, chega ao ideal, e o ideal é o gol, se ligue só. É um do mundo, é um cara que não era mais, é impeça em destaque, mas o só não decide do que adiante, ter um Ronaldinho Gaúcho ou do que ter um melhor que resolve tudo. Eu quero assim, pai, que nós de lá, depositamos com a nossa profilência, porque assim é desimpossível, apostamos com o chão, mas eu quero, eu quero deixar no chão, eu quero essa sim, é só. A dispersão que eu dei, o meu amor, o areia-mei acabou de se verdoe, às vezes eu penso que derá e vierá, o areia-mei não decando, decando por passar. O Calabar ainda imagina em condição, é um time de amigo e disposição, mas é um amigo e tem controle e controlagem, cada meio que é um time ideal, e tem altas amizades. E aí, o que achou da partida? Excelente, para todos nós, nós conseguimos a vitória, que há bastante tempo que ele está querendo conseguir, e agradeço a todos por essa felicidade. Você acreditava que poderia dar 2x0 na equipe da Rua da Madeira? Nada é impossível, e é depender dos meus companheiros, que jogaram oficialidade com barra, e aí, o jogador, o Malcabá venceu, eu gostei muito bem, mas a felicidade amém, gostei muito bem, meu pobre. Eu estou feliz, né? É muito obrigado, é obrigado a todos, é uma responsabilização de todos, a gente sempre foi fiel comigo, e eu creio que nesse momento, a gente vai arriscar o Barão Al rápido, a gente vai lá em torno à sua partida, após o campeonato fazendo 3x0. e, como eu te disse, eu vou ouvir uma entrevista passada no final, escrito o que estava escrito, as senhoras que vão assim nos abençoou que nós fomos campeão hoje, e quem sabe vencermos com a mesma equipe treinando bem, quem sabe nós ganhamos assim campeão novamente isso só foi criatura da água no céu para o Caracol. Primeiro, com quanto vocês perderam contra a equipe da Rua da Ladeira, e aí vencendo e ganhando o título, nada melhor, né? É, foi o agradecador, todos foram jogadores, no jogo da Série Cube a gente tem um zero por azar mesmo, e jogamos muito mal, e na final, como eu te falei, é tudo diferente, todo o time brigando, o redor time brigando para ser campeão, e nós brigamos, jogamos bonito, e essas adeus